É que o bagulho não foi, eu ia levar, só que aí faltou o fôlego E aí DJ Alex, pode soltar e sair do baile que o geral vai embrasar, cachorro Esse beat embrasado que vai te deixar assim, esse beat embrasado que vai te deixar assim Louca e doida, doida e louca, vai, joga a bunda em mim Louca e doida, doida e louca, vai, joga a bunda em mim Bunda sobe, bob, bob, bunda desce, desce, desce Baile do DJ Alex, a menina enlouquece Bunda, 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 sobe, bob, 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 bunda, 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 desce, desce, desce Esse beat embrasado que vai te deixar assim E as loirinhas, só rindo, e as loirinhas, só rindo, e as loirinhas, só, ó, 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 ó E as loirinhas, e as moreninhas Mais o DJ Alex tá famoso pra caralho Esse beat embrasado que vai te deixar assim Esse beat embrasado que vai te deixar assim Louca e doida, doida e louca, vai, joga a bunda em mim Louca e doida, doida e louca, vai, joga a bunda em mundo, em mundo, em mundo Bunda sobe, bob, bob, bunda desce, desce, desce Baile do DJ Alex, a menina enlouquece Bunda, sonda, sonda, sobe, bob, 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 bob Bunda, dunda, dunda, desce, 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 desce Se você acha que o DJ Alex é mais ou menos, tu não tá entendendo de nada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado